Olá, muito boa noite. Debate TV Anuar e hoje vamos falar sobre o tratamento de esgoto. Qual o modelo ideal? Quais os avanços que temos aqui na capital e o que ainda temos que trilhar? Esses são assuntos para os nossos debatedores de hoje. Estão conosco Francisco Milanês, que é ambientalista e conselheiro da Agapã. E Jussara Calil, socióloga Jussara Calil, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, Sessão Rio Grande do Sul. Você pode participar do programa através do nosso WhatsApp. O número é 984-516352. Anote bem. 984-516352. E hoje, importante, nós estamos ao vivo no Facebook, no Twitter e também no YouTube. Você pode acompanhar pelas redes sociais, compartilhar inclusive o programa de hoje, que nós estamos ao vivo ainda em todas as redes sociais. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, prazer estar aqui. Existe um modelo ideal para tratamento de esgotos, na opinião de vocês, do que vocês já ouviram? Bom, se eu fosse imaginar um modelo ideal, eu diria que esse modelo é um modelo local, porque o transporte consome energia, então não faz sentido ficar transportando para vários lugares. E ele é biológico porque tu utiliza a própria biologia para depurar o esgoto, sem gastar de novo energia e fazendo um serviço muito mais profundo que as bactérias e outros micro-organismos fazem por nós. Mas é possível, utiliza. Sim, é possível. Vamos dizer assim, até mais simples que isso, o esgoto antigo, fossa e sumidouro, faz isso parcialmente. Só que pode ser muito aprimorado hoje com o conhecimento que se tem, isso é um sistema muito antigo, que acaba deixando alguma coisa e contaminando um pouquinho o solo que vai contaminar o subsolo, né? Aquíferos, lençóis freáticos, principalmente superficial. Mas a linha é essa, porque depois se criou sistemas como, por exemplo, o lodo ativado, que são altamente energívoros, termo que criamos dentro da Agapan, consomem muita energia. Então, transforma uma coisa que já é cara, já é complicada, numa coisa muito cara, né? Para o resto da vida, porque manutenção é muito mais importante que investimento. Quando as pessoas falam em esgoto, tratar esgoto, elas pensam no investimento, na obra, mas não pensam que aquela obra vai trabalhar 50 anos, né? E isso é muito mais importante. Às vezes é melhor gastar um pouquinho mais, tipo, botar um coletor solar na casa eletrovoltaico e depois não pagar a conta da luz. Jussara, tu concordas? Eu concordo, eu entendo que o melhor tratamento de esgoto é aquele que, o melhor, para aquele local e para aquela comunidade. Porque a gente tem que também considerar que além das questões de localização, porque às vezes determinado solo não é adequado para algum tipo de intervenção, ou é muito distante, como o Milanês colocou aqui, a questão do transporte, a gente tem que considerar, né? Tem esses custos. Mas também a gente tem que considerar um outro fator, que é a nossa sociedade, que é o Brasil, que nem todo mundo, porque não existe almoço grátis. E em tratamento de esgoto, em saneamento é a mesma coisa. Então, tem que ser uma solução adequada, tanto do ponto de vista tecnológico mesmo, no sentido mais estrito, como também no sentido da capacidade daquela comunidade de pagar por isso, de entender como é que funciona, como é que é a sua participação, como é que ela tem que agir, como é que os técnicos dos municípios ou os técnicos das empresas que trabalharem com esse tratamento tem que agir, né? Porque é o que o Milanês colocou, a questão não é a obra da implantação. Tanto o tratamento de esgoto quanto de resíduos são uma obra viva. E elas se prolongam por 30, 40, 50 anos. Como é que você classifica Porto Alegre hoje no ranking de cidades, nós estamos bem, nós estamos muito mal? Porto Alegre tem um problema, esse entendimento, né? Se a gente entender a questão de que deveria ter coleta separadora absoluta, ah, então Porto Alegre estaria ainda com deficiência, mas agora com o PISA já melhorou, mas nós temos um outro desafio que é fazer as ligações domiciliares, é estender toda a rede, né? Acho que é uma questão, não sei se Porto Alegre está muito mal ou muito ruim, certamente não está muito ruim, né? Então, mas eu entendo que a gente tem que ver, não só as capitais, né? A gente tem que pensar... Principalmente as cidades menores. Ah, em todas as cidades, né? As cidades menores, a região metropolitana é extremamente importante, porque a gente tem uma concentração de pessoas que não respeita o limite que alguém, em um determinado momento, disse, aqui acaba Porto Alegre, aqui começa Canoas, aqui acaba Canoas, começa Esteio. Nós temos uma única cidade, então isso é importante e, inclusive, isso tem que ser um determinante para que as soluções sejam integradas, para que a gente não tenha algumas deseconomias que, se a gente não considerar que é uma única cidade, independente de quem está fazendo a gestão dessa cidade, a gente vai ter uma estação de tratamento aqui e a outra logo do lado, né? Que é uma deseconomia, tanto porque fez uma obra, como também por essa questão toda do tratamento e da operação dessa estação. Nós vamos ter que ter tudo repetido, duplamente. Então, todas essas questões têm que ser levadas em consideração para uma solução para a questão do tratamento de esgoto. A gente tem aqui muito claro, né? Uma das maiores discussões até que se tem é do não tratamento pelos municípios. A maioria dos municípios brasileiros ainda não tem totalmente um tratamento de esgoto. Que políticas públicas que são necessárias para isso, Milanese? O problema do esgoto, não se tem falado mais nisso, mas o grande problema do esgoto é que político não gosta de enterrar obra e ela é uma obra que desaparece, não fica ali a cara dele marcada, né? Então, a grande maioria dos políticos, especialmente os de aparência, né? Demagógico, eles não gostam de esgoto porque esgoto tu investe, é caríssimo e desaparece, né? Não fica um legado a si mesmo. Então, e outra coisa, é caro, né? E basta ver o seguinte, as coisas são tão mal feitas que o Proguaíba, que foi a primeira vez que teve um dinheiro massivo para saneamento no Rio Grande do Sul, ocupando, na época, alcançando 283 municípios, esse dinheiro foi massivamente para Gavataí e Cachoeirinha, duas estações caríssimas, que foi feito no governo que pegou o dinheiro, pegou, fez as obras grandes e não operava as estações porque não tinha esgoto, porque não foi feita a ligação. Ou seja, não interessava fazer a ligação, no fundo, não interessava era fazer as obras aquelas, porque obras grandes, tem empreiteiras, tem tudo, tem... Enfim, todas as coisas ligadas a isso. E lhe fazer o cidadão ligar que não tem dinheiro para ligar, que tem que dar um estímulo, que tem que dar o cano, quem sabe, né? Criar sistemas, obrigar, ligar, fiscalizar, isso é o que dá trabalho. Mas o cidadão, ele tem consciência disso? Eu acho que não tem porque não é trabalhado. Eu até discordo um pouquinho, não acho que seja uma questão do político que não quer, que não investe nisso porque é uma obra que se interna. Não é só isso, né? A gente tem o próprio técnico, essa questão das estações ali de Cachoeirinha, Gavataí, eu acho que até a gente, como técnico, não enxergou o problema na hora certa, do tamanho certo, porque não tem cabimento fazer duas grandes estações, as redes e não ter esse investimento. Será que ninguém enxergou? Eu tenho a impressão que não se viu, sabe? A gente está tão acostumado a fazer... Eu discordo, porque na mesma época eu participei de trabalhos em municípios pequenos, que o maior trabalho que se fez foi passar de casa em casa, reunir o pessoal, explicar a importância de ligar, criar sistemas, porque tem pessoas, a grande maioria das pessoas não tem dinheiro para comprar um carro. Mas é isso que eu digo, eu digo que a falha não é só do político, a falha é dos próprios técnicos que não fizeram, que não pensaram, olha, nós estamos fazendo isso, mas precisamos junto já montar uma solução. E o pior é que até hoje a gente não tem uma solução aí bem construída, porque de fato, se eu tiver que, eu pessoalmente, tiver que fazer uma ligação na rede de esgoto na frente da minha casa, eu não sei, quem é que eu chamo que faça um bom serviço, quanto é que vai me cobrar... Quem é que dá essa ligação? Essa é uma questão que eu acho que o Brasil tinha que construir uma solução, quer dizer, nós temos aqui... A responsabilidade disso são as saneadoras, né? O Demar em Porto Alegre é a Corsã no Estado, né? De uma forma geral... A ligação domiciliar, não. Eu acho que a solução, sim, as companhias tinham que entender, elas tinham que sair dessa posição reativa de dizer que não, essa parte não é minha, né? Para dar uma solução que não seria elas a implantar, porque é bastante complicado. Mas, talvez, credenciando algumas pessoas e dizendo, olha, tem um elenco de profissionais que, como a CE, de repente faz. Tem uma pergunta de um telespectador aqui para vocês, acho que vocês devem ter essa informação. Hoje, qual o percentual de tratamento de esgotos aqui em Porto Alegre e com que grau de contaminantes o esgoto tratado retorna ao ambiente? O Gustavo Melo fez a pergunta. Bom, essa pergunta tem que fazer na ponta da estação, né? Tem que ficar lá, Vitor? Cada estação, porque nós temos tratamento em Mlami, temos Belen Novo, temos a Serraria, né? São seguras? Só para te dar uma ideia, são seguras? São, são muito boa a qualidade as nossas estações. E eu quero dizer uma coisa aqui, como é importante. A Agapã lutou sozinha, 25 anos, contra pareceres do DEMAI, que queriam fazer uma estação de... Primeiro, era lodo ativado na ponta da cadeia, nós brigamos. Depois, era um tratamento novo, biológico, na Ilha das Flores, que nós conseguimos desqualificar. E agora, já há anos que foi feita a Serraria, que diziam que era inviável economicamente para a Agapã, que nós não sabíamos de nada, que era inviável levar o esgoto lá para a ponta e fazer lagoas, que seria barato, e não ia consumir energia, a manutenção era barata. 20 anos depois, o DEMAI dizia, ah, nós fazemos isso. 25 anos nós passamos brigando por isso, contra o DEMAI, em debates com a TVE, que deve estar filmada, inclusive. Então, eu quero dizer que a simplicidade, às vezes, ela choca e, bom, e o pior, nós dizíamos, pode ser mais caro para implantar, entretanto, será mais barato o resto da vida para operar. E é mais razoável, não é fazer uma estação, imagina, na ponta da cadeia. Mas, além de tudo, foi mais barato para implantar também. Então, nós tínhamos razão em todos os sentidos, até no que nós não esperávamos. Porto Alegre tem, tinha em torno de... Aí tem coisas diferentes, porque se fala em 48% de coleta, esgoto coletado, que é a rede de esgoto, outra coisa é tratado, 30 anos. Nós estamos para chegar em 70... Sim, com a última implantação. Isso, com a última implantação. Eu diria que nas capitais, sem conhecer as outras, porque até isso pode estar acontecendo hoje, um empréstimo e uma ação, nós somos das melhores, das melhores. E, comparando com o Cidade do Interior, afora algumas raras que podem ter até todo o tratado, que são raríssimas, a maioria não tem tratamento nenhum. Então, isso é uma carga. Agora, vê bem, se você falasse de ideal, a gente sempre tem que pensar no ideal para conseguir mediar as coisas possíveis. Os chineses, os indianos, usam fezes para fazer biogás e produzir uma matéria orgânica maravilhosa. Quer dizer, nós dispensamos isso. Quer dizer, sabe? Ureia é uma das partes mais caras da adubação química, vinda do petróleo, artificial, etc. Nós fazemos, a urina é rica em ureia. Quer dizer, não tem nada de errado com as fezes. Fermentadas elas anaerobicamente, como é o biogás, porque é um sistema anaeróbico, você produz gás, metano, e ainda que vai ser queimado. Quer dizer, não vai ser liberado na atmosfera, então ele não vai aquecer o planeta e tal. E ainda produz uma matéria orgânica maravilhosa. Esse sentido de ficar canalizando e fazer mega estações, isso aí é uma coisa que tem a ver com poder e tem a ver com interesses. Eu não sei se a ABS participa dos comitês de bacias, porque você, tu mesmo, falaste da questão de municípios menores. Muitas vezes os municípios menores recebem o esgoto de rios maiores que passam também, eu não sei se nos comitês de bacias tem esse debate. Tem essa questão toda do conflito, que muitas vezes um município acaba recebendo... Sempre, né? É claro. Os seus que estão nas nascentes. Ah, não, os seus que estão nas nascentes, eles também. Porto Alegre recebe de 300 municípios. Eu acho que essa é a grande questão, né? Nós estamos casualmente, a capital fica no local onde chega tudo. Graças a Deus chega o Jacuí também. Não chega só... Jacuí é esse que vem carregado de glifosato, por exemplo. Que é o outro problema. As pesquisas atuais estão mostrando que gera 35 doenças, dentre outras, a epidemia mundial de autismo e Alzheimer. É comprovado isso? Mas, em primeiro lugar, estão ligadas à ecologia das bactérias do intestino. E estão se mostrando pesquisas também convergentes, estão mostrando que o autista tem uma composição de bactérias diferente do intestino. Então, nós estamos fazendo, assim, um... Quer dizer, quando a moça... Eu vi a moça no jornal falando de que, ah, aqui eu estou tranquila no Jacuí, ela está tranquila em relação à poluição industrial e em relação a coliformes fecais, que são a parte mais inocente da água. É importante dizer que a única coisa, praticamente, que se analisa, que é matéria orgânica e coliformes na água, para dizer que ela é potável e vem para a nossa torneira, é a coisa menos importante que tem. Porque coliformes fecais têm toda a água, inclusive a água mineral, e se toma e não faz mal nenhum. Ele não pode estar acima de uma entrada da quantidade. A senhora está olhando aqui, está batendo. Não, exatamente. A gente tem esse viés, talvez, de ter essa preocupação sempre com a matéria orgânica e tal, mas no Rio Grande do Sul, a questão da contaminação por agrotóxicos é gravíssima. Aliás, eu acho que é o estado na pior situação... Possivelmente o maior usuário de limosato, que é o agrotóxico mais vendido no mundo e mais vendido no Brasil. E é um agrotóxico dito pela infâmia do Ministério da Agricultura como baixa toxicidade, porque ele não atinge diretamente a fisiologia dos animais, mas ele atinge as plantas, porque ele é um herbicida, ele mata plantas geral, ele atinge as bactérias, que é outro reino, mas tem a mesma fisiologia. Então, ele é um troço perigosíssimo, porque nós temos 10 bactérias para cada célula no nosso corpo. Elas são, de alguma forma, até mais importantes que as nossas próprias células. E as pessoas não se dão conta que, na verdade, o corpo humano é uma ecologia completa que vai muito além do óbvio. Não, eu acho isso, mas eu estava querendo retomar aquela colocação que o Milanes fez em relação ao aproveitamento energético também. A gente tem que ter essa consideração também de que o tratamento de esgoto e também o tratamento de resíduos, ele pode evoluir o aproveitamento da matéria orgânica, que é riquíssima. E aqui no Rio Grande do Sul, se a gente considerar não só esgoto, mas as grandes indústrias aí, processadoras de matéria orgânica, nós temos muito, teria uma fonte muito grande e a gente pode trabalhar todos esses materiais e cada vez mais isso está evoluindo aqui e a gente tem que se abrir para essas possibilidades, exigir que isso seja feito e não se contentar com qualquer solução, e jogando fora a maior riqueza, que é isso, é jogando fora a matéria orgânica. Finalizando, alguma coisa bem importante que tem que ser dita? O importante é que a sociedade inteira se una e crie outras formas alternativas que não as óbvias. Por exemplo, quando se está fazendo loteamentos novos, deveria tratar o esgoto ali mesmo, entende? Porque não há por que transportar e, claro, que cada casa ter um sistema é complicado, mas, tendo uma quantidade de casa, fica uma economia de escala maravilhosa. Tem muitas coisas que pode se fazer que simplesmente não se faz porque ninguém pensa. E a gente segue sempre aquela coisa programada do automato. É isso aí, eu acho que o fundamental é a gente trabalhar a nossa cultura e as informações e conhecimento para que se possa trabalhar a melhor solução possível para cada local, para cada... Milanesi e Jussara, muito obrigada pela vinda de vocês, com certeza em outras oportunidades. Falaremos novamente sobre esse assunto. E agradecemos também a você, telespectadora, a sua audiência. O Debates TVE volta amanhã às 8h30 da noite, mas lembramos que você pode acompanhar... Hoje você pode acompanhar ao vivo pela internet, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube. E você pode também recuperar esse programa, acompanhar na página da TVE no YouTube, que é TVE Pública RS. Lá no YouTube, você vai lá, se cadastra na página e tem aí até... E pode acompanhar depois toda a nossa programação. Assista e seguir o programa Frente a Frente com o Amir Klink. Uma boa noite e até amanhã. Música 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 Obrigado.